O que é o Lila Fletcher 3? No compasso simples, cada tempo se divide em duas partes. 1 e 2 e, 1 e 2 e. Num compasso simples binário, por exemplo, eu vou contar o tempo assim. 1 e 2 e, 1 e 2 e. No compasso composto, cada tempo eu vou quebrar em três partes. Então, eu vou contar assim. Uma das maneiras de contar o compasso composto, de subdividir o tempo, é assim. 1 e e, 2 e e, 1 e e, 2 e e. Ok? Então, é o caso dessa música. Cada tempo aqui no compasso 6 por 8 é representado por uma semínima pontuada. Quem é aluno antigo aí vai lembrar que a semínima simples, ou seja, sem um ponto, lá no compasso simples valia um tempo inteiro. E a semínima pontuada lá no compasso simples valia um tempo e meio. Aqui no composto não é assim. Aqui no composto a semínima pontuada vale um tempo inteiro. E a semínima simples vale só dois terços de tempo. Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro compasso da mão direita. Vamos focar inicialmente aqui nas notas. As notas ali são Mi e Sol. Está sendo proposto que você use os dedos 3 e 5. Ok? Se você observar bem, nos três primeiros sistemas, a mão direita nunca vai subir acima do Sol, do Sol 3, ok? Lembrando que o Sol 3, ali na parte do Sol, ele fica na segunda linha. Então, nos três primeiros sistemas, a mão direita nunca vai subir acima do Sol 3. Então, você pode considerar que o dedo 5, que é o dedo que está mais à direita, na mão direita, ou seja, está mais pro agudo na mão direita, ele pode pegar essa nota mais alta aí, que é o Sol. Então, essa postura aqui vai funcionar bem. E você consegue alcançar, nesses dois primeiros compassos, com essa forma aqui, ó, com essa forma aqui, que é a forma da costa da mão, você consegue alcançar todas as notas ali dos primeiros dois compassos na mão direita. Quando eu chegar no terceiro compasso, eu vou ter que alcançar a nota Si 2, que está um pouco abaixo do polegar. Então, eu tenho que abrir o polegar. Quando eu fizer isso, eu não preciso mover o resto da mão, ok? Preciso mover o resto da mão. Eu só preciso abrir o polegar e o meu dedo 4, ele já está em cima da nota Fá, que é a outra nota que aparece ali, ó. Quando você faz essa posição, você estava aqui, na forma do Dó maior, depois você abre o polegar e você alcança essa forma. O seu dedo 2, ó, ele já estava em cima do Ré. Mesmo quando você pôs a postura na posição inicial, o dedo 2 estava no Ré, ele continua aqui. A única mudança, você vai abrir aqui, ó, você vai alcançar o Si. O dedo 4 já estava aqui. Ali no compasso 3, no segundo tempo, ó, ok? Você tem a nota Ré ali, ó. E na última articulação do compasso 3, você tem ali a nota Fá. Quando você chega no segundo sistema, você volta pra cá, que é a mesma postura, que é a mesma forma lá do início da música. Só que no início você fez isso, depois isso. E aqui no compasso, aqui no sistema 2, você já começa aqui, ó, com o dedo 1 e 3. Tá? Mas a forma da B não é a mesma. Essa forma aqui, inclusive, é a forma do acorde Dó maior. Seguindo. Vamos tocar novamente os sistemas 1 e 2, ok? No sistema 2 e 2, a gente só vai precisar dessa forma e dessa forma. Ok? Essa, que é a forma do Dó maior. E essa forma aqui é a forma do Sol com sétima, tá? Não acorde o Sol com sétima assim, ok? Vou evitar com a terça no polegar. Essa é a forma do acorde Sol com sétima. Forma do Dó e do Sol com sétima. Essas duas formas você vai resolver boa parte da música na mão direita. Ok? Não a música toda, mas boa parte delas você dá pra resolver com essa e com essa forma. Vamos voltar ali pro início. Segundo sistema. Terceiro sistema agora. Que é só até aqui. Agora a gente vai pensar na questão do ritmo, ok? A gente tocou as notas corretas. Obedecemos o dedo de lado, ou seja, obedecemos a escolha de dedos que está proposta ali. E agora a gente vai pensar no ritmo. Lembrando, olha só, que o compasso 6x8 é um compasso binário. Tem dois tempos só. Um, e, 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 e. Um, e, 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 e. Então você tem que pensar no tempo assim, ó. Aqui, ó, na mão esquina eu vou bater as subdivisões do tempo. Cada batida dessa é um terço, ok? Você vê que tem quatro pequenas batidas pra cada tempo. Os tempos estão aqui, ó. Tempo 1, tempo 2. Lembrando, o compasso 6x8 é um compasso binário. Tem dois tempos. Ah, e qual que é o número 6? Número 6 é porque ele tem seis terços de tempo. Um, e, 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 e. Completei um compasso, ok? Foram seis terços de tempo aqui, ok? Representado pelas batidas da mão esquerda. Em cada compasso, que são dois tempos, eu bati seis terços. Um, e, 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 ok? A semínima pontuada vale um tempo inteiro. Eu vou fazer, vou deixar um desenho aqui, uma representação. Cada pauzinho desses é um terço. Então, ó, quando eu ligo esses pauzinhos, quer dizer que aquele som vai perdurar por esses três pauzinhos, ou esses três terços de tempo. É isso que significa, ok? Se eu colocar só dois pauzinhos e ligar os dois, quer dizer que aquele som só está durando dois terços de tempo. Duas batidinhas dessas aqui. E se eu colocar um pauzinho só, quer dizer que aquela nota só está durando um terço de tempo. Ok? Então, ó, vou fazer a leitura rítmica, ok? É, a gente vai ter a seguinte convenção. O que for cabeça de tempo, início do tempo, eu vou chamar de tá. O que for o segundo terço ou o terceiro terço, eu vou chamar de tê. Tá, tê, 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 tê. Agora eu vou deixar esse desenho aqui, ó, pra isso ficar mais claro. Fazer a leitura rítmica. Dá a mão direita. Tá, tá, tê, tá. Tá, tê, tá. Tá, tê, tá. Tê, tá. Tá, tê, tá. Tá, tê, tá. Ok? Fui até a cabeça do sistema 3. Então, já dá pra perceber aí como que a gente vai contar o tempo. Agora eu vou tocar isso, né, considerando as notas corretas e a duração correta na mão direita. Tá ligado, né? Ok, cheguei até a cabeça do Sistema 3. Vou fazer um ornamento mais rápido. Nós fizemos aí a parte A da música. Depois o tema vai mudar, vai ficar... Que vai ser o tema B, que você vê que é um tema diferente do tema inicial. Então a gente fez todo o tema A, que termina... Termina aqui. Vamos dar uma olhada agora na mão esquerda. Desse trecho aí do tema A, ok? O tema A está indo, olha só, até o Sistema 3. Até o final do segundo compasso do Sistema 3. A mão esquerda, o que ela vai fazer? Ela tem que alcançar... No grave, tem que alcançar a nota Dó, 2. E no agudo, se você olhar a parte A, ela vai subir... Até essa nota Lá Bemol, ok? Porque essa nota Lá Bemol, ela aparece a primeira vez... Ali no Sistema 1, compasso 3. Na metade do compasso 3, ok? Do Sistema 1. Como que eu vou alcançar esse Lá Bemol? Você vai assumir essa forma inicial aqui, olha... Que é uma forma de Dó Maior também. Dó Mi Sol. Você vai fazer esse cruzamento para alcançar o Lá Bemol, ok? Você não vai subir com o polegar, não. Você vai fazer esse cruzamento aqui, ok? Quando você fizer o cruzamento, você não precisa trazer o resto da mão. Porque você não vai ter nada para fazer aqui em cima. Então, você só faz o cruzamento e depois você volta. Ok? Vamos ver quais são as notas ali, olha... Lá no início, primeiro compasso. De novo, primeiro compasso. Primeiro compasso. Segundo compasso. Terceiro compasso. Aí cruza. E volta. Segundo sistema. Terceiro sistema agora. Ó. Vai cruzar. Fiz aí a parte A. Vamos observar o ritmo e a duração das figuras. Observe que é tudo colcheio, ok? E não à toa, elas estão todas agrupadas em três colcheias. É isso? Isso aí fica bem claro que cada colcheia é um terço de tempo. Em um tempo, se cada colcheia vale um terço, em um tempo eu vou ter três colcheias. E todos devem ter a mesma duração. Então, eu vou contar o tempo assim. Lembrando que o compasso expulado é binário. Tem seis terços de tempo. Seis terços de tempo é igual a dois tempos inteiros. Então, ó. O ritmo vai ser sempre esse, nessa mão esquerda, ok? Então, vamos tocá-lo. Um, dois, três, quatro, três, seis. Ok? Eu fui aí até o terceiro sistema. Segundo compasso, até o final do segundo compasso do terceiro sistema. Ok? Agora, eu vou juntar as mãos. Primeiro, eu vou tocar sem me preocupar muito com o ritmo, as duas mãos juntas. Para você ver quando que as articulações coincidem. Ou seja, quando que eu vou tocar a mão direita junto com a esquerda. Articular, quer dizer, tocar a nota, executar a nota. E se refere, aqui nesse contexto, a um momento específico em que você toca. Ok? Que você ataca a tecla aqui. No primeiro compasso, no primeiro tempo, as duas mãos articulam juntas. A mão direita vai continuar segurando, enquanto a esquerda vai fazer a segunda articulação. Essa nota Mi aí, ó. No dedo três. Depois, a mão esquerda vai fazer mais uma articulação, que é uma nota Fá no dedo dois. Quando a esquerda for tocar a nota Sol no polegar, aí a direita faz uma nova articulação. Você vê que as nossas estão ali alinhadas, né? Aí a direita vai segurar, vai permanecer presa, enquanto a esquerda vai tocar o Fá. Quando chegar no último terço de tempo, que está ali no dedo três da mão esquerda, a direita toca junto, tá vendo? Então, você vai prestar atenção nesse aspecto aí. Ver quando que elas articulam juntas, nessa primeira execução, nessa primeira abordagem de mãos juntas aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí